Senhor queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma revelação que Deus colocou no meu coração ontem quando eu estava louvando um louvor na igreja no momento que eu estava louvando, Deus foi trazendo dentro do meu coração uma revelação e eu senti muito forte que era uma palavra ministra hoje quando eu estava louvando com grande é o meu Deus e todos vão te ver, com grande é o meu Deus veio a voz de Deus aqui dentro do meu coração, Ele falando assim, Sida eu vou fazer algo acontecer, tão grande que quem estiver ao redor de vocês, essa revelação não foi só para mim, é para mais pessoas Ele disse, quem estiver ao redor de vocês, vão ver quão grande é o Deus de vocês e eu comecei a sentir, entender a revelação de Deus e hoje eu quero falar isso para você, eu quero que você receba eu quero que você acredite nessa palavra você tem um Deus grande, o Deus não é pequeno que o Deus é grande e Ele vai fazer algo acontecer tão grande que quem estiver ao teu redor, vai olhar e vai ver que você tem um pai Ele disse para mim, vocês tem um pai, Sida, um pai grande e vocês são um filho e os filhos é parecido com o pai e o que o pai faz para os filhos é grande e Deus começou a revelar essa palavra no meu coração Salmo 147, a partir dos 5, fala assim grande é o nosso Senhor e de grande poder e seu entendimento é infinito o Senhor ele leva os humildes e abate os ímpios até a terra grande é o nosso Deus e Deus começou a falar no meu coração lembra do povo de Israel, Sida quando eles atravessaram o mar todos viram foi comentado em todos os lugares que Israel tinha um Deus grande que Israel tinha um Deus grande vai ter comentário longe isso é uma revelação para você olha para mim é uma revelação forte vai ter comentários longe longe é onde, Sida? para várias cidades que você tem um Deus grande que o que Deus fez na tua vida foi tão grande que o teu nome as pessoas vão comentar vão dizer, sabe aquela pessoa Deus fez algo tão grande na vida dela até hoje é comentado o que Deus fez por Israel Deus falou no meu coração sabe quando ele estava ali diante da muralha era impossível cair aquela muralha a muralha de Jericó mas eu, Sida, derrubei no chão porque eu sou um Deus grande e eu estava na vida deles e todos que estavam ali ao redor olhou e falou uau, com grande é o Deus de Israel com grande é o teu Deus aonde ele vai fazer, Sida? na tua casa na tua família no teu casamento na tua vida espiritual no teu ministério ele vai fazer algo tão grande que quem estiver ao redor vai olhar e vai dizer uau, que Deus grande na vida dessa pessoa que Deus grande nessa família que Deus grande nesse casamento que Deus grande nessa vida financeira que Deus grande nessa saúde parecia impossível mas Deus dele é grande e vai ser comentado longe o teu testemunho o teu milagre o que Deus fez na tua vida vai recebendo vai recebendo vai recebendo vai dizendo eu estou crendo parece impossível mas agora eu estou convencido que eu tenho um Deus grande eu estou convencido que todos vão saber quem é o meu Deus eu estou convencido queridos foi uma revelação forte que Deus me deu ontem eu senti o poder de Deus quando eu estava ali louvando e Deus falando Sida, vocês não são diferentes do povo de Israel Sida, vocês não são diferentes e eu não mudei também Sida eu sou o pai de vocês o mesmo Deus que abriu o mar vermelho o mesmo Deus que defendeu Daniel na cova dos leões o mesmo Deus que defendeu os três jovens dentro da fornalha é o Deus de vocês é o mesmo não mudei vocês são meus filhos queridos acredite nessa palavra acredite em Deus acredita na palavra de Deus é o teu Deus ele não mudou eu vou orar por você neste momento você vai apresentar o que você precisa de resposta nesse dia o milagre que você precisa mas nós vamos crer nós vamos crer que o nosso Deus é o Deus de Israel nós vamos crer que o nosso Deus é o Deus que defendeu Daniel das covas dos leões nós vamos crer que o nosso Deus é o Deus que faz milagre nós vamos crer neste momento e algo vai acontecer nas nossas vidas amém vamos fechar os olhos onde você está você vai começar a apresentar a Deus amado Deus de poder e de graça vamos Jesus vai cair na muralha vai abrindo o mar vai fechando a boca dos leões vai livrando da fornalha vai livrando e todos ao redor vai ver quem é o nosso Deus vai curando as enfermidades vai senhor restaurando o casamento vai restaurando a saúde vai restaurando a vida financeira vai restaurando a vida espiritual vai restaurando a partir de hoje do alto da cabeça as plantas dos pés receba a presença de Deus na tua vida agora no nome de Jesus amém meu nome é Cida Gonçalves que é o nosso da palavra profética se inscreva no canal compartilhe aperto sininho notificações para você receber os outros vídeos e não esquece de curtir amém fiquem com Deus e até o próximo vídeo amém amém amém